E aí galera do YouTube, é Agustinandrate, mais vídeo no canal, vamos aqui dar prosseguimento para mais uma play Deixa eu abrir aqui, deixa eu passar por aqui, beleza, tá baixo, agora tá bom, tá baixo velho, vamos aqui nesse 6 aqui, beleza, welcome, vamos ver o que a gente tem para vender aqui Ficou dando mole aqui também, né, o vermelho, o vermelho, mil, tá bom, amarelo, tchau, 20 mil, me deu para fazer o que, dá para brincar, não dá para brincar Vamos lá, comprar, 20 mil Ficou o que Hum, vou aumentar aqui a case, hein, vou aumentar a case, beleza 1.175, gastei tudo aqui, mano Também não dá para comprar É Ficou mais, umas balas ainda aqui Ah, vou começar, né Se não der certo, a gente tentar de outra forma Tá, acho que foi para algum lugar ali Com a Ashley ali, uma cabana, uma casa Para escapar Ah, onde a gente encontrou luz Ah, não, aqui é pesado, se for igual o do computador Ou de console, aqui é pesadinho O que Aqui eu vou gastar, hein Meu amigo Calma aí, está aberto? Ih, amigo, está aberto Sei lá para cima, né Deixa eu Pegar aqui o Negócio 12 Pô, já deixei ele pegar, né Pô, já deixei ele pegar, né Pô, deixa eu tentar abrir aqui Eu vou para cá, mano Esse cara Deve estar aqui em cima Cadê o E o luz não me ajuda, não? Ih, rapaz Eu sozinho É baboa Pegar o que eu tenho que pegar aqui Nossa, me acertou É sério que me acertou? Ih, tem um negócio ali, ó Ah, mentira Eu vou ter que Tem que tomar aqui um remedinho Calma aí Não, cara Não é esse aqui, não Bora Eu acho que o cara Deixa eu não tomar remedinho, não Gordei quando buga assim Caraca, bugou Me ferrei Preciso desbugar aqui Tá, calma aí Não consigo desbugar Bugou aqui, mano Tentando passar Não tá indo, não É Me lasquei Acabou, rir Morri Morri Peguei aqui Peguei aqui o negócio aqui Peguei aqui o negócio aqui Pra baixo Peguei o negócio aqui rapidão Peguei aqui Vou aí, cara Diz o que tem aqui pra gente Peguei alguma coisa aqui legal Pronto Pronto Vou pegar aqui Caraca, tá Já estão tudo aqui, ó Pronto Aqui tá brabo, hein Morri É, bugou pra mim, mano Bugou o negócio aqui Cola E Ed Um Cheio Choato E Entra Ve- Me